salve galera tiozão japa na área mais um jogo comentado e o título de hoje é demoníaca everlasting night leia a descrição para ver o preço promocional deste jogo com 40% de desconto antes de mais nada se você não é inscrito no canal inscreva-se ative o sininho para receber as notificações pois todo dia vai ter uma novidade por aqui aproveita e deixe seu like e compartilhe com os amigos que pode ajudar e muito no canal valeu mesmo em demoníaca everlasting night é um jogo de ação e luta com visão lateral 2d em plataformas não linear com característica de rpg pixel art estilo jogos de 16 bits uma boa trilha sonora para os fãs de rock e demais vertentes a narrativa é interessante e para quem gosta desse estilo de jogo é uma boa compra dica do tiozão japa quebre tudo o que for quebrável pois pode conter itens que vão aperfeiçoar a nossa heroína vou ler a sinopse para vocês uma aventura metroidvania gótica espera por ti em demoníaca everlasting night um jogo de plataformas de ação deslocação lateral que combina esplendorosas imagens grotescas com um estilo sedutor explora luta conhece novos amigos e vinga-te daqueles que te provocaram uma dor e perda incomensuráveis enquanto percorres uma torre de babel e de onda e corrupta irás descobrir muitos segredos perigosos desafiar segredos poderosos e assassinar os seus muitos lacaios mergulha num combate fluido em tempo real que é fácil de aprender mas difícil de dominar ganha acesso a novas áreas dentro e fora da torre à medida que progrides em melhores as suas capacidades mas qual será o fim de um personagem tão enfurecido e desesperado características explora a torre de babel no estilo metroidvania de deslocação lateral enfrenta inimigos desenhados à mão que exigem uma estratégia de combate diferente conhece personagens fascinantes ao longo de uma narrativa sinistra veste e equipa-te com itens que além de práticos tem muito estilo desfruta dos gráficos sombrios com um toque de erotismo fim da sinopse infelizmente o jogo não tem tradução para o português brasileiro disponível nos idiomas inglês italiano russo chinês significado e espanhol para variar mais um jogo e comprado em promoção de 40% a R$ 47,84 válido até o dia 27 de outubro de 2022 na Playstation Store publicado por East Asia Soft sensores esses anos por conteúdo em guarda imprópria violência e conteúdo sexual é para até dois jogadores local lançado em janeiro de 2022 classificado como ação informação importante é platinável Tiozão já para agradecer sua visita aqui no canal até o próximo vídeo galera Tiozão Atrivo e e e e e e e e e Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.